Conrado Adolfo, vamos aproveitar a volta aqui de São Paulo e me responde aqui, o que você acha que hoje é o maior desafio com relação à mentalidade dos empreendedores e empresários e como é que eles resolvem isso, como é que eles fortalecem a mentalidade deles? O principal desafio é falta de foco. Eu vou falar por quê. Na década de 70, 80, 50, não tinham muitas opções para o empreendedor. Então ele tinha que se virar com aquelas que tinha. Então ele acabava tendo um foco forçado. Só que hoje existem muitas opções em termos de modelo de negócio, em termos de conteúdos, em termos de pessoas para você seguir, em termos de livros para você ler, em termos de táticas de negócios, internet. Não só tem tudo o que tinha antes, mas também tem todas as possibilidades online. E tem mais um monte. Então todas as mídias sociais, tudo. Ou seja, é um barulho ensurdecedor, porque tem muitas possibilidades e não necessariamente o empreendedor consegue escolher qual delas que é a melhor para ele. E ele acaba ficando... Eu lembro de um desenho do Pica-Pau, que tinha um urso. E aí o urso pegava um peixe no rio e ele via outro peixe. Aí largava aquele peixe e pegava o segundo peixe. Aí tinha um outro peixe, aí largava e pegava outro peixe. Ele nunca conseguia pegar peixe nenhum. Quantas vezes você já fez isso? Você começa a ler um livro, começa a fazer um curso, daí você para... Ah, eu achei algo melhor e vai lá para o outro. Sempre vai ter algo melhor, sempre. Só que você tem que pegar uma coisa e fazer dar certo. Eu já gravei um vídeo falando isso. Tem que fazer uma coisa e fazer dar certo. Porque aí você cumpre o ciclo todo ao invés de você ficar o tempo todo mudando, mudando, mudando... E procurando a bala de prata, que a gente fala, né? Não existe bala de prata. Não existe aquela solução incrível e maravilhosa. Existe a solução que você tem e faz dar certo. Foco. Esse é o meu desafio. Muito bom.